Oi galera, seja bem-vindo ao nosso canal, Jimmy Seu trazendo mais um vídeo, galera, temos aqui o Moto G8 Play bloqueado na conta Google, galera Então, antes de prosseguir no vídeo, galera, clique aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscreva-se no nosso canal, ative essa notificação, dê um like E também escreva nos comentários que apareceu este método, se você conseguiu remover a conta Google E se não conseguiu, também coloque nos comentários, e lembrando, galera, que tem vários métodos para remover a conta Google Se este método não funciona no teu aparelho, tem que ver o pack de segurança ou o Android que se encontra no teu aparelho E procurar no YouTube um método certo para remover a tua conta Google Então, galera, vamos aqui, aqui está o canjado Se damos aqui no copiar, vou mostrar aqui para você que ele se encontra realmente bloqueado na conta Google E vou mostrar o passo a passo Um método para remover aqui Nos dá para avanzar, então Vamos a voltar Até iniciar, vamos aqui em chamada de emergencias Vamos aqui, dados de emergencia Clicamos uma vez, clicamos de novo Vamos aqui na canetinha Clicamos aqui em esse bonequinho aqui O fantasminha, como você quiser chamar Vamos novamente no fantasminha Vamos a escolher uma imagem Pronto, vamos aqui nas linhas aqui Três linhas que estão aqui, clicamos nela Podemos fazer no Google Driver ou em foto Tanto faz, você clica e assegura Isso aí, então apareceu aqui Então, clicamos aqui em permissões Vamos aqui na lupa Colocamos app Vamos a digitar app Vamos app padrão Pronto, vamos em informação do app Vamos procurar aqui por configuração Aqui, configuração Você clica Forçar parado Dá um ok Voltamos E vamos a procurar agora Para a galera Por Google Play Service Aqui você Google Percebe Desativar Desativar Forçar parado Damos um ok Voltamos Agora galera Vamos a voltar Só um pouquinho Um pouquinho Mais uma vez E digitamos aqui Menu 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 Aí vai aparecer Aparecer para nós aqui Menu de acessibilidade Você clica Vamos aqui novamente Menu de acessibilidade Ativamos ele Damos Permitir Damos um ok Voltamos agora Até o início Ele vai ficar Clicando aí galera Voltamos até o início Damos Iniciar Ignorar Ele vai ficar aqui Jodopeando aqui Vamos no copiar Pode ver aqui Vamos a Aguardar um pouquinho Está verificando aqui Se conseguimos Só um pouquinho galera Só um pouquinho Se consegue Ele vai ficar Jodopeando Vamos a voltar aqui Até o início Pode perceber aqui galera Que já aparece Para nós Ignorar Galera Clicar aqui Ignorar Damos Continuar Só um segundo Só um segundo Só aguardamos um pouquinho Ele vai fazer todas as configurações Vamos a ver se conseguimos Remover Ele demora um pouquinho Mas Por enquanto Aguardamos galera Inscreva-se aqui Inscreva-se aqui no nosso canal Se não é inscrito ainda Ative também No sininho de notificação E selecione a opção Todas Todos Aí para Receber Todas as notificações De nossos vídeos Galera E Dê um like Compartilhe Nosso vídeo Galera Fique por dentro Das novidades De Adimiseu Ele está demorando Um pouquinho Então Aparentemente Acho que não Removiu a conta Vamos 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 Voltar Voltamos Vamos Aqui no bonequinho Ele só Estava Tentando Galera A ver Se conseguimos Vamos Aqui no bonequinho Vamos Assistente E falamos Configurações Configurar Não Dá É Desculpa Abrir Configurações Pronto Galera Aqui está Abrir Configurações Você Clica Em Configurar Ativa O Google Play Serve Volta Aguarda Um pouquinho Volta Mais uma vez Volta Mais uma vez Volta Da Ingrar Continuar E agora Foi Galera Agora Foi A remoção Da conta Google Me atrapalhou Um pouquinho Pular Vamos Pular Atrapalhou Um pouquinho Desculpa Galera Vamos Aqui Aceitar Mais Próximo Não Obrigado Avançar Permitir Todo O Tempo E Pronto Conta Removida Com sucesso Do Moto G8 Play Aqui Mostrar Para Você Moto G8 Play Android 10 Podemos Ver Android 10 Tchau Vamos Saber Se Conseguimos Mostrar Para Você Aqui O Método De A Versão De Pacto De Segurança Aparecendo Aparecendo Para Nós Aqui Aqui Andro 10 Pacto Segurança Primeiro De Outro De 2021 Tem Que Ver Se O Teo Está Nesse Método Galera Valeu Obrigado Mais Por Assistir Mais Um Vídeo Espero Que Gostar Do Vídeo Desculpa Que Me Atrapalhou Um Pouquinho No Vídeo Mas É Parte Do Processo Galera Valeu Até Um Próximo Vídeo Vídeo